Ops! O que você vai fazer? Vou comer. Comer assim normalmente essa maçã? Sim. Não, mulher. Pera aí, não come assim não. Você come mais maçã assim. Por quê? Tem um jeito agora de fazer maçã bem melhor do que isso aqui. Posso comer outra? Não, deixa aqui. Eu vou fazer para você comer. Já que você quer comer maçã, segura aí e vamos lá. Você quer comer qual maçã? Vamos pegar uma maçãzinha dessa aqui. Vou mostrar como é que faz maçã no micro-ondas. No micro-ondas? Ela vai crescer lá no micro-ondas? Ela vai crescer no micro-ondas? Não, você só põe ela aqui dentro, assim. Entendeu? É sério. Mas não é só isso. Vamos botar ela num prato aqui primeiro. Pratinho como esse. Essa maçã tá lavada, meu amor? Tá. Tá lavada? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a faca aqui assim, ó. E vai cortar. Costa a porta. Eu já falei para vocês, minha sogra não escuta bem a televisão lá, fica muito alta. Aí você só tira aqui assim, ó. Pouca. Tem uns negócios que você enfia aqui assim, ó. Tem. E arranca o centro da maçã todinha. Tem. Eu como não tenho, né, então vou colocar a faca aqui mesmo. Arranca com faca. É. Tira um pouquinho da semente assim e faz uma loca aqui assim, ó. Uma loca nela aqui assim. Vocês vão adorar essa receita. Faz uma boraco. Fica muito gostoso, Natália. Fica. Fica. Você gosta de canela? Eu gosto. Gosta mesmo? Gosto. Gosta de canela? Gosto. Então. Claro. Gosta de canela ou não? Nada a ver, né? Tá brincando. Essa canela aqui. Gosta mesmo de canela? Eu gosto. Posso pôr então um bocadinho? Claro. Tem que pôr um bocadinho. Mas canela sem açúcar? Calma, mulher. Só põe um pouquinho de canela aqui em cima da maçã aqui assim, ó. Mas é com casca? É, maçã. É com casca. Ó. Mano, sério. Vai ficar sensacional. Você vai ver. Você só vai querer comer maçã assim agora. Aí você precisa de manteiga. Isso aqui é manteiga, né? Isso é. Manteiga mesmo de manteiga? Manteiga, manteiga. Você precisa de uma colherzinha só assim, ó. De manteiga assim. Aham. Você coloca aqui dentro a manteiga assim, ó. Uh! Ó. Tampa aqui assim, ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de sopa de açúcar. De açúcar. Não, não precisa de uma colher de sopa, não. Ah, o quê? É muita? Vem aqui assim. Mas tem que afundar um bocadinho mais a manteiga. Karina! Karina tá lá gritando. Vem cá pra você ver o que eu tô fazendo! Ó, coloca assim. Aí, o que que você faz? O que que você faz? Micro-ondas. Cinco minutos no micro-ondas. Vai lá ver o que a Karina quer, amor. Eu vou. Ela tá lá chamando. Galera, ó. Vou marcar aqui cinco minutos. Deixa aqui. A Natália vai lá. Karina. Cinco minutos. Tá vendo? No micro-ondas. Karina tá lá com a baba. Só que a Karina não entende a baba e nem a baba entende ela. Porque a minha sogra fala só ucraniana e ainda só não fala português. A Karina não fala poucas palavras de ucraniano, né? Ó. Cinco minutos. E se você não tiver micro-ondas? Tem pessoas que não tem micro-ondas e quer comer uma maçã assim? Dá pra fazer no forno também. No forno? No forno. O que que você faz? Faz mais quantidade no forno, porque no forno vai te levar mais tempo. Pois. Você pode pegar uma forma, pega várias maçãs, arranca o meio dela, coloca a mesma coisa, manteiga e tal, e você pode colocar um bocadinho de chá em volta. Chá? Sim, chá de frutos, chá de alguma coisa, entendeu? Coloca em volta assim e assa ela. Chama uma maçã assada. Pode até me esquisar. Você pode colocar chá, você pode colocar manteiga como eu coloquei. Nham, nham, nham. Pode ser um tipo. Ó, vem cá assim. Olha lá, tá começando a ferver. Olha lá. O bagulho tá voando lá dentro. Olha lá. Eu acho que é a manteiga que tá derretendo. Já cheira? Tá sentindo o cheiro? Hum. Cheiro bom. Uma, essa aí não vai explodir, né? Imagina ela explode aqui dentro do micro-ondas. Hum, cheira bem. Galera, e é uma delícia essa maçã assada, Fih. Não é verdade? Por acaso é um prato daqui de Portugal, né? Maçã assada. Em Portugal tem muito esse prato. Só que eles fazem com uma outra maçã. Uma maçã assim, meio... Maçã... Maçã... Reneta. Reneta, né? Maçã Reneta é o nome dessa maçã. Mas dá com qualquer maçã também. Sem problema. Entendeu? Só que eles colocam chá. É o que eu te falei. Eu trabalhava no restaurante e a mulher colocava as maçãs, colocava chá de fruta em cima, colocava açúcar, colocava canela, e eu não lembro da manteiga. E colocava no micro-ondas? Mas é bom colocar manteiga. Ah, no micro-ondas vai ser mais rápido, né? Cinco minutinhos. Então. Tô comendo ela explodir, meu. Será que ela vai explodir? Hum, cheira bem. Mas por que ela vai explodir? Sei lá. Eu nunca fiz. Galera, deixa like no vídeo aí. Não esqueça. Vai aqui embaixo aqui. Esmaga no like. Deixa o seu comentário aí também, entendeu? Comenta aí se você já comeu dessa maçã aí no micro-ondas. Será que ela está agora? Abra para ver. Calma, calma, calma. Abra para ver. Não, ainda não. Não precisa ver. Tem que deixar mais. Ainda não. Tem que deixar aqui os três minutos. Mas ela fica quanto tempo para você ficar? Cinco minutos. É muito tempo, né? É. Vamos dar um corte aí. Galera, eu vou dar um corte no vídeo. Dê um corte no vídeo. Dê um corte no vídeo. Depois se eu der um corte no vídeo, a galera vai falar que eu fiz trambique. Mas que trambique? Passar. É. A galera espera um bocadinho. Vou dar um cortezinho. Cinco minutos. Falta três minutos ainda. Vamos acelerar isso. Pronto. Cinco minutos passou. Já está todo mundo aqui esperando. para comer, né? Vamos ver? Está com fogo, né, Karina? Será que ficou? Como é que ficou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Quem vai provar primeiro? Eu. Eu. Primeiro foi eu. Primeiro vamos ver se a bichinha está boa, né? Segura a câmera aí. Segura a câmera aí que eu tenho que ver se a bichinha está boa. Bichinha! É maçã! Oxe! Tem que ver se ela está assada, né? Porque se ela não estiver assada tem que levar no microondas mais coisa de um minutinho, galera. Ficou cinco minutos. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Você sabe contar até um quanto? Dez. Continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez. Onze. Doze. Doze. Quatorze. Quinze. Dezeis. Dezeis. Dezoito. Vinte. Dezenove. 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 Vinte. Um. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Vai, continua. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Dez. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. 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 Exatamente, acho. Tá boa. Mano, e você percebeu que ela sobe de novo? Porque ela acha vapor. Ela murcha e depois ela sobe. Olha lá pra você ver, galera. Olha que incrível. Ela vai murchando, ó. Do meu jeito eu sei contar. Quer ver? Um. Dois. Três. Agora chega. Agora chega. Vou provar a maçã. Mamãe. Você vai provar onde? A mesinha, ó. Nossa, tá quente o prato. Vai lá que eu vou botar lá. Isso aí. Cuidado, Karina. Cuidado, filha. Cuidado. Deixa eu botar lá perto da mamãe. Cuidado. Mamãe. Assuma. Eu primeiro. Põe o dedo no ar primeiro. Então, como é que tá por dentro? Opa. Tá vendo? Tem um ladinho ali. Tá vendo? Podia ficar um pouquinho mais. Ah, tá bom. Passa no molho. Passa no molho. Isso. Vamos provar? Quem vai provar primeiro? Põe o dedo no ar primeiro. Então sopra bem soprado, mãe, pra Karina. Queijo. E tá quente. Calma, a mamãe vai soprar muito bem. Você tem que dar nota de 1 a 10. Tá. 1 é... 1 é ruim. 10 é bom. 5 é mais ou menos. É. Tá bem? É. É. Olha, deixa a mamãe terminar a sua prova. Será a maçã pode se veste? Não sei. A maçã é maçã, né? Não, mas tá assada essa daí no micro-ondas, né? A maçã no micro-ondas, né? Quer ver pro ar? Quer? Mas é assurada, né? Calma, calma. Não. 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 Vai não queimar a boquinha da bichinha. Tá bom? Come. Come devagarzinho. Pensa bem. Come. Sente o gosto. Antes de dar nota. Porque já logo da nota... Hoje não. Hoje tem que sentir bem. Degusta. Então. Nota? 1. Não! Não, velho. Não pode ser. Então já não vai comer mais, não. 1. Mas é quanto? É 1 a 10. Ó, mãe. E tu? Qual a nota? De 1 a 10? Tem que entender. Calma, tá? Tá quente. Ah, não, mãe. Carina, então. 1, 2, 3. Vai, agora é a sua vez, mamãe. Ah, não acredito. Que dor é aquilo? Não, não. Então tem que aumentar a nota, Carina. Vai, mamãe. Agora é a sua vez. Prova agora, mãe. Vou pra lá. Pra você tu dar a sua nota também. A maçã assada. Ô, cuidado com esse negócio na frente aqui da galera. Agora? Tá quente. Ora, mãe. Desparte esse bagulho aí. Tá quente. Daqui a pouco a Carina vai querer pegar o seu outro pedaço. Isso. Então. Hummm. 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 Coisa boa. É boa, né? Hummm. E você passou no molhozinho aqui? Mas empurra o fato de plantar manteiga. Não fica gosto de manteiga, não? Mãe. Mas fica bom? Tem outro. Mas tem gostoso? É. Eu tenho duas. Toma, toma, toma. Tem duas facas. Muito bom. Sabe uma coisa que eu também costumo fazer, galera? Assim, no micro-ondas, que eu gosto de fazer? Eu gosto de amassar a banana e colocar no micro-ondas. E depois eu coloco a... Coloco a aveia por cima. Eu gosto de banana assada. Porque quando eu era criança, eu pegava as bananas e colocava no fogão de lenha. Minha avó ia cozinhar feijão, fazia comida, eu botava as bananas assim pra assar. Milho também. Mas eu gostava de botar banana assim na chapa do fogão a lenha. Quem já fez isso? Uh! Aí hoje em dia... Hoje em dia, como eu não tenho fogão a lenha, eu coloco ela no micro-ondas. Fica aí bom, velho. É sério. Com banana. E com maçã também. Banana. 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 Vale a pena fazer, não vale? Vale, vale. E é aquele negócio, galera. Quem não tiver micro-ondas, faça no forno. Entendeu? Faça no forno, você espeta ela, você vai ver que ela vai estar assadinha. E você pode colocar chá. As pessoas colocam chá. Tem gente que coloca vinho. Eu já vi colocando vinho. Coloca um pouquinho de vinho assim no meio. Entendeu? Você pode colocar o sabor que você quiser. Nós colocamos canela e açúcar só. Entendeu? E é isso. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Mulher, manda beijo. Beijo. Mulher, manda beijo. Beijo. Tô comendo babel. Babel. Eu tô vendo isso. Quero ver. Depois você vai cagar a bolinha de papel. Hum. Tchau, galera. Tchau.